Eu sou o Renato de um grupo de canto que está acompanhando o mês. Aqui está o tempo que fala, e lá. É um tocamento. Nós cantamos uma luna clã com um poema de Emilio Davila, que está na revista A La Blanca, no ano 20. Quando eu estou a escrever uma melodia para o ano 44 até 45. É particularmente a Mazzurca aqui. Nós Mazzurca não dico só, tem uma coisa particular. E de três partes, a Mazzurca tem quatro partes, e de três partes é uma vals dançante. Eu não tenho tempo de saber, valsante. É uma característica muito especial da nossa Mazzurca. Então, você está cantando só, e eu também grito a banda de jé. Sua chitarra aqui, sona a quarta. Vai a quarta aqui. Um, dois, três, dois, dois, três. Um, dois, três, dois, três. Música 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 Música